A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 19, versículos 23 a 30 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram, então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse, para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse, vê, nós deixamos tudo e te seguimos, o que haveremos de receber? Jesus respondeu, em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós que me seguistes, havereis de sentar-vos em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá cem vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Caríssimo irmão, caríssima irmã, durante esses dias, a Arquidiocese de Belém vive com a participação de pessoas de todo o país, o 17º Congresso Eucarístico Nacional. Quantas pessoas fizeram muitos sacrifícios, justamente num tempo de dinheiro curto, muitas pessoas fizeram sacrifícios para pagar as suas passagens, para participarem do Congresso Eucarístico Nacional. Nós todos, querido irmão, querida irmã, nós todos precisamos aprender a administrar as nossas coisas. Mas, pode ser um pouquinho de dinheiro ao qual eu esteja apegado, aquilo me impede de entrar no Reino dos Céus. Para entrar no Reino, eu preciso ser pobre, despojado de tudo. Quantas vezes Deus me deu a graça de acompanhar pessoas no final de vida, e ver como essas pessoas se desapegaram. Deixaram tudo, deixaram tudo para trás, e ficaram livres, totalmente livres diante de Deus. É muito bom ver como Nosso Senhor dá a tantas pessoas essa graça. A graça de se despojarem, quando muitas delas viveram apegos terríveis aos seus bens, poucos ou muitos. Queremos pedir a Deus essa graça, de nos empobrecer de nós mesmos, das nossas coisas, para ter a riqueza do Reino de Deus. É a palavra de vida eterna. A graça de Deus. A graça de Deus. Legenda Adriana Zanotto